Olá, humanos, pequenos e gradões! O continente americano já possuía gente morando muitos anos antes da chegada de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Esses antigos americanos são chamados de nativos, indígenas ou povos pré-colombianos. O fóssil, é, o esqueleto, né, a primeira brasileira, foi encontrado no interior de Minas Gerais. Era uma moça com mais de 11 mil anos de idade, puxa, que vovozinha, hein? Foi chamada de Luzia. E quando ela foi encontrada, resposta no final. Mas de onde vieram e como chegaram? Vieram do continente asiático no período conhecido como Era do Gelo e atravessaram o estreito de Beringue que liga a Ásia e a América. Daí se espalharam, né? E aqui está a resposta. Até o próximo Fabuloso Mundo do Zecão!